Você volta e fala que tem que ser revivido Gente, tá sem ver não Eu não tô entendendo que você já foi revivido, é muito doido isso Eu tô em cima da Super Store Tem uma missão pra você fazer aí Ó o cara aqui ó Onde? 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 Hum, cabe dinheiro, cabe dinheiro Mano, vocês tem que me marcar pra eu não poder levantar aqui, véi Ah, tá tanto lag, cara, que o cara teleportou aqui pra mim Os caras vão puxar em mim aqui agora Ai, quase cara, faltou um pouquinho pra chegar na divisão Quem tá dirigindo? O seu companheiro de equipe tá no Gulag De sobrevivência e ele pode demobilizar Um pouquinho só, mano Eu não consigo fazer nada, mano Não consigo entrar no carro Caralho, velho Será que... ah, mano Tem um zumbi no jogo então Será que os caras me enxergam? Vou entrar aqui nessa porra Cê tá aqui dentro no Super Store, né Roger? Tô, tô em cima... não, na verdade eu tô no segundo andar Tem cara aqui dentro, viu? Tá Vant inimigo acima E os cara soltaram o Vant e o cara da 4 aqui Tá chegando Ah, nem a missão eu consigo fazer, cara Esquece Tô chegando perto da missão aqui, ó Não acontece nada Vou ficar correndo que nem um louco aqui dentro Pra ver se os caras me acham Eu sou o Ghost Eu sou o Ghost do outro lado da vida Engraçado que a arma eu consegui pegar Atenção Atenção O seu aliado levou os acordes Voltando pra base Nossa É um aliado, Leonor Como é que pode, velho? Tem cara aqui dentro Desse filha da puta Camper do caralho Onde você morreu, velho? Que eu nem vi Eu ia reviver o Humberto ali, velho Chegou um cara ali do nada O seu companheiro O seu companheiro Foi enviado pro Gulag Eles vão lutar por uma chance de remobilização Na loja? É Ué, que aconteceu? Oxi Eu morri de infarto, cara Meu boneco explodiu Minha nossa, eu vou gravar isso aqui, cara Pelo amor de Deus